Olá, olá meus amigos e minhas amigas, meu forte abraço a todos vocês e meu muito obrigado aí. Obrigado a vocês pela audiência maravilhosa. Também obrigado àqueles que se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e ainda indica o nosso canal para outras pessoas. Muito obrigado mesmo. Aqui a gente compramos uma calha, acabou de chegar, essa calha vai aqui para o nosso telhado. Bom gente, a minha calha ficou com 4,61 metros. Outro detalhe muito importante é você verificar para que lado você queira a saída da água. Aqui a gente já pediu certinho, já veio tudo conectado aqui e aqui é só instalar. Antes de instalar, você tem a opção, ou você instala assim mesmo, porque é um ferro galvanizado, então não vai enferrujar tão cedo. Porém, se você quiser passar uma tinta, primeiramente você vai ter que fazer uma preparação, porque como é um material galvanizado, não pode ir tinta direto na lata. Para a segurança dessa tinta e que não venha soltar com o tempo, você vai ter que aplicar um fundo galvanizado. É só você ir em uma loja de tinta e falar com o vendedor que ele vai te explicar certinho qual o produto mais adequado aí na sua cidade. Olha só gente, antes de aplicar o fundo galvanizado, você vai passar uma lixa levemente aqui, só para dar uma quebradinha. Aí depois que você lixar toda a caia, você vai fazer assim, você vai pegar a água raiz, umedecer aqui um pouquinho o pano e passar aqui o pano para tirar toda a impureza. Para que esse fundo galvanizado tenha mais aderência na sua caia. O legal é você aplicar isso aqui com o compressor. Não aconselho que aplique o fundo galvanizado com o pincel, porque vai ficar aqueles riscos e vai ficar uma pintura muito grossa. Se caso vocês não tenham compressor, eu aconselho que vocês comprem uma bombinha dessa aqui, que também vai dar um bom resultado. Olha só aqui. Procure aplicar bem fininho para que não venha escorrer. Engrossou a tinta, você põe mais um pouquinho, balança. E aqui é só aplicando. E aí E aí Olha só gente. Procure pôr só até a metade, porque tem que ficar espaço para nós adicionar a água raiz. Aí você vai pondo de pouquinho em pouquinho, que nem eu falei, vai balançando bastante, mas devagarinho. Até chegar no ponto que você acha que está o ideal. Lembrando gente, isso aqui é só um fundo. A pintura vem depois. E aí E aí E aí Hoje então, meus amigos, ficamos por aqui, se caso gostou do vídeo não esquece de se inscrever, deixar o seu like, e esperamos vocês na montagem da caida, a gente vai passar aqui uma tinta, mas o processo é o mesmo, então fui, até o próximo vídeo, aguardo você lá, tchau tchau.